Fala amante da música! Se você é fã do Facção Central, já deixa seu like pra fortalecer o trampo do irmãozinho aqui. A música que eu vou falar hoje foi lançada em 2003, no aclamado disco duplo, direto do Campo de Extermínio. Um CD repleto de músicas fodas. Escolhi essa faixa com a ajuda dos queridos fãs do canal. Vem comigo que depois da vinheta, vem pedrada no ouvido. A violência no Brasil é tão absurda que se até Deus saísse com o cartão de crédito, acabaria morto e irreconhecível no laudo. Nem com marca de nascença ajudaria na identificação do corpo. O boia causa é o código fora de época. O cuzão quer pena de morte, prisão perpétua. Acha que o menor cumprindo como adulto não vai ter na CNN político do Brasil com fura. Para a burguesia, o código penal deveria aplicar punições mais severas para frear a violência. A classe média alta acha que a diminuição da maioridade penal, a criminalidade no Brasil vai diminuir. Quando na verdade a corrupção é a grande causa dos problemas. Aposta na repressão, na polícia hostil, no gambé me torturando no terreno baldio. Além da diminuição da maioridade penal, a elite acredita que uma das soluções para a criminalidade é uma polícia mais ostensiva. Gambé é gíria para policial. Enquanto era pobre desfigurado, no caixão preto vale o ditado. No cu dos outros é refresco, só que o vulcão explodiu. Entrou em erupção e a lava que escorreu foi derreter sua mansão. Acordou pra vida com cem bolhas no corpo, com um ladrão apagando na pele, dois maços de malboro. Enquanto o pobre que sempre morria e virava apenas um número de estatística, o rico não estava nem aí. Mas depois que a violência pulou o muro da sua mansão, eles passaram a abrir o olho para essas ocorrências. O ódio atravessou a fronteira da favela, pra decretar que paz é só embaixo da terra. A violência que antes era exclusiva de dentro das favelas, perdeu seus limites territoriais e invadiu o espaço dos mais bem sucedidos. E com isso mostra que só encontramos a paz quando morremos. Não sou eu que a impunidade beneficia. Me diz quantos Nicolau estão na delegacia. A impunidade do Brasil, como sempre, beneficia o rico. Enquanto pobres lotam os presídios. Nicolau dos Santos Neto, antigo juiz do Tribunal Regional do Trabalho Paulista e Brasileiro. Ficou popularmente conhecido como LALAU, após desvio de recursos. Ocorrido de 1994 a 1998. Que seriam utilizados na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Forjas Taurus é uma companhia brasileira de capital aberto com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fundada em 1939, a empresa possui atualmente sete plantas industriais. Seis delas no Brasil e uma em Miami, nos Estados Unidos. A Colt Manufacturing Company é uma empresa norte-americana especializada na fabricação de armas de fogo. Fundada em 1847, é muito conhecida pela engenharia, produção e marketing de dezenas de armas de fogo. Não adianta reclamar do porte de arma quando as fábricas de armas continuam fabricando-as e comercializando sem fiscalização. O fim dos tiros só pode ser resultado do fim da fabricação de armas. Por isso ele fala para abaixo-assinado contra as armas. A cada morto na favela, alguma indústria lucra o sangue derramado. Funerárias, indústrias do medo, alarme, segurança, etc. A PM, o tráfico, fábrica de armas. Com isso, o mais inocente na história é o ser que segura a arma por questão de sobrevivência. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por dez anjos armados. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por dez anjos armados. A pomba branca tem dois tiros no peito. Dois tiros no peito. Uma metáfora sobre a violência. Dizendo que até Deus precisa de proteção nos dias de hoje, mesmo sendo imortal. A pomba é o símbolo da paz e no caso da letra, a paz está morta. A se eu se na arma tá no navio do porto. A cocaína no táxi aéreo, chegando no aeroporto. Colocam a culpa nos pobres pelo tráfico e pelo crime. Mas não pensam que para este ciclo manter sua rotatividade, é preciso de investimentos de gente poderosa economicamente. Tem erro na pintura da imagem do inimigo. O perigo não põe camisa na cara no distrito. É o que tem estilista e usa seda. Tem curso superior pra matar criança em defesa. O principal inimigo da massa não é o pequeno ladrão ou traficante. São os empresários que se preocupam em lucrar, independente de quanto sangue ele for derramar. O notidoro publicitário deixou falha. Não viu ladrão de terno com a gloquinha gatilhada. O ladrão de terno pode ser os empresários, banqueiros ou políticos. E ele carrega uma gloque. No Brasil, os calibres de armas em suma são definidos como permitidos e restritos. Sendo essa restrição ligada à prerrogativa de sua aquisição. Além dos profissionais ligados diretamente ou indiretamente à segurança pública, policiais, juízes, promotores, forças armadas. Ele faz referência ao sequestro de Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos. Em agosto de 2001, o sequestrador Fernando Dutra Pinto, sendo perseguido pela polícia, matou ou atira os dois policiais sem ter para onde ir. Acabou invadindo a casa do Silvio Santos, mantendo Silvio e toda a sua família como reféns. Alguns meses depois de preso, Fernando morreu em consequência de uma infecção generalizada na cadeia. Sendo levantada a hipótese de envenenamento pela revista Veja. A caneta de ouro é referência para homens ricos. Uma curiosidade é que uma caneta Mont Blanc de ouro, 18 quilates, custa atualmente 5 mil reais. Nas raras exceções que os poderosos são presos, rapidamente o advogado consegue um atestado médico para prisão domiciliar. O ladrão de seis galinhas está no presídio, o banqueiro está livre porque tem endereço fixo. A comparação entre roubar seis galinhas, que seria para sobrevivência e roubar milhões de pessoas cobrando taxas e juros absurdos, ele fala de uma maneira simples, que o cara tem grana para ter uma casa e está seguro. E o pé rapado que não tem aonde cair morto fica preso. Sonha que o Congresso vai aprovar a lei mais severa, é o mesmo que o deputado atira na própria testa. Os deputados criam as leis, eles jamais levam à frente algo que vai prejudicá-los ou prejudicar os seus parceiros poderosos. Ou seja, se não pressionamos, eles fazem o que querem com nossas leis, com o nosso dinheiro. Por que você acha que todo ano eles aumentam o próprio salário, enquanto o salário mínimo não chega nem a mil reais? Vale a alimentação de 100 conto para se alimentar um mês. Até hoje não foi aprovado a lei de corrupção se tornar crime hediondo, que não tem fiança. Um deputado custa aos cofres públicos por ano mais de um milhão cento e quatro mil reais. Desde verba de gabinete, auxílio moradia, o próprio salário e muitos outros benefícios que nenhum trabalhador braçal ou um trabalhador chão de fábrica iria conhecer na vida inteira dele. Com a justiça reformulada, não sou eu que tô fodido, é a madame que vai levar jumbo pro marido. Imagina com uma nova Constituição Federal, pois a atual é de 1988. Imagina a cena da mulher toda trabalhada na grife, chegando na porta do presídio para levar o jumbo. O jumbo São alimentos e produtos de higiene pessoal que os familiares levam para o preso no dia da visita. O que me faz roubar não é pena branda, é ver a lata de arroz sem um grama. Nesse verso ele explica que não rouba porque o código penal é tranquilo. Ele rouba porque não tem nada pra comer. Eu sou só a consequência que te dá fita amarela, efeito do prefeito, com dólar em Genebra. A fita amarela presente nas cenas de crime é consequência do político corrupto que rouba descaradamente. É impossível um cenário de paz onde todos trabalham e a renda é concentrada nas costas do Banco da Suíça. Genebra é considerada um dos maiores paraísos fiscais da Suíça. Os poderosos deixam seu dinheiro nessas contas. O sangue do morro é o combustível do jato Na seguradora até o manto sagrado Outra metáfora dizendo que os pobres que morrem nas favelas são combustível ou seja, muitos jovens morrem para o tráfico, armas e crime e quem se dá bem com isso é o poderoso que viaja de jatinho. A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Felicidade não é comer com talher de ouro Enquanto meu filho brinca no esgoto Outro exemplo da desigualdade social é que alguns comem com talher de ouro Enquanto outros não tem nada para comer ou brincam no esgoto Dinheiro é só papel Não vai para a sepultura No fim é só herdeiro brigando por suas indústrias Uma referência à belíssima frase Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde e por pensarem ansiosamente no futuro esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro e vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido Mostrando que não adianta passar a vida toda na ambição de dinheiro se depois que tu morre vai para debaixo da terra da mesma forma e só sobra seus filhos brigando pela herança Referência ao conto bíblico chamado da multiplicação dos pães e dos peixes se a burguesia tivesse interesse social em dividir o que tem de sobra com quem não tem nada com certeza a violência não seria tão brutal como é hoje Ele se refere à Casa Mata uma instalação fortificada, fechada, independente ou integrada numa fortificação maior à prova de projetos inimigos o termo é utilizado de um modo bastante genérico podendo designar instalações de vários tipos e tamanhos normalmente construídas em concreto popularmente conhecido pelo termo bunker e nesse abrigo o burguês vai viver preso eternamente investindo milhões em segurança sendo que poderia doar cesta básica algo bem mais benéfico para a desigualdade um dos principais motivos no aumento da violência Música Scottliard é a polícia metropolitana de Londres é considerada uma das melhores polícias do mundo apesar que nunca vamos esquecer do caso de Jean Charles que foi morto pela Scottliard pois segundo informado pela própria policial o rapaz foi confundido com um terrorista no Brasil Eduardo afirma que precisaria de uns 14 policiais ingleses para resolver um caso desse no Brasil esse verso é perfeito pois a base de um país melhorar é sem dúvida a educação mas educação de verdade investimento pesado do primário até o colegial com seriedade o aluno tem que aprender a ler, escrever, somar, subtrair no máximo nas três primeiras séries quinta e sexta série já tem que saber interpretação de texto ler bastante Machado de Assis, Monteiro Lobato, Maurício de Souza e saber dividir e multiplicar tem que ter matérias de cidadania, política, sociologia, filosofia e o que vemos até hoje é nego passando direto na escola sem ler nem escrever chega defasado no ensino superior e se sente frustrado por não conseguir se graduar enquanto fecham as escolas outras cadeias estão prontinhas para ser superlotadas pelos bandidos que não vão obter uma real mudança de comportamento afinal o sistema carcerário é falha a burguesa tem vergonha de ser brasileira não pelo pivete com fome mas porque me deu a senha os últimos versos dessa música são muito tristes Eduardo toca no fundo da ferida só a poesia da rua vem para estampar na cara de quem escuta a realidade nua e crua a burguesa está cagando para o pobre que morre de fome para ela que eles se fodam mas aí que vem o grande X da questão se ela pensar em ajudar o mais desfavorecido ao invés de gastar com futilidades quem sabe ela não precise mais dar a senha do cartão e dizer que o Brasil é violento uma vez eu vi uma reportagem que iriam fazer uma linha de metrô em Higienópolis que é ligada à zona norte Brasilândia até o centro facilitando a locomoção do trabalhador os moradores foram contra e a obra não foi adiante daí uma moradora do bairro nobre muito bem vestida deu entrevista ela disse que não era necessário o metrô lá pois sua empregada sempre pegou quatro conduções e nunca chegou atrasada no emprego aí eu penso como a burguesia pode ser tão perversa e não pensar no mais pobre eu tenho certeza que a mulher da reportagem é uma ótima mãe uma ótima avó que faz aquele delicioso bolo de chocolate no final de semana para os netinhos e claro é uma agradável e educada vizinha mas tem um pensamento totalmente conservador radical que nada difere de um Bolsonaro ou um Nando Moura da vida eu quero que você veja o quão forte é essa letra do Facção Central Eduardo sabe que a burguesia não vai mudar então manda eles irem embora mesmo se não ajuda aqui no Brasil então sai fora não atrapalha o último verso e mais doloroso dessa letra nos toca no fundo da alma o burguês não tem pena nem compaixão do pobre até por isso só mudam leis em benefício próprio Eduardo sugere que comprem outro coração para ver se tem um pouquinho de sensibilidade com o mais pobre e isso para os mais sensíveis chega até a a dar vontade de chorar de tão dura que é essa letra e só de pensar como as pessoas podem ser cruéis hoje Deus anda de blindado cercado, protegido por dez anjos armados hoje Deus anda de blindado cercado, protegido por dez anjos armados a bomba branca tem dois tiros no peito dois tiros no peito aqui tem outra música muito foda do Facção Central Menino do Morro aqui no card tem a playlist completa do programa Análise da Letra clique e veja se tem outras músicas que você é fã já analisei Racionais, Criolo, Facção toda a galera do rap está aí também e não se esqueça de se inscrever e clicar aqui no sininho para receber as notificações toda vez que sair vídeo novo no canal muito obrigado pela sua audiência tchau